Boa noite, meus amigos. Deus abençoe essa noite. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor André Luiz. Tenho o prazer de buscar a Deus e ter você comigo como um parceiro e uma parceira de oração. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Pessoal, eu tive hoje pela manhã, infelizmente, uma grande dificuldade. Eu não consegui fazer a oração da manhã desde quando eu comecei aqui no canal com esse propósito de todos os dias orar aqui. Foi a primeira vez que eu falhei na oração da manhã. Acontece, pessoal, que ontem à noite eu comecei com sintomas de rinite. Eu nunca tinha tido essa coisa, né? Coisa muito estranha. E eu tomei um medicamento e, enfim, pessoal, não consegui acordar. Eu acordei, mas eu estava muito fraco. Eu não consegui, pessoal. Inclusive, vamos fazer assim, ó. Porque, assim, boa parte de vocês que estão aqui acabam não me seguindo no Instagram. Eu não tinha nem como avisar que eu não ia conseguir fazer a oração. Então, eu gostaria até de pedir para que vocês me seguissem mesmo no Instagram. Porque quando acontecer qualquer coisa, eu coloco lá, né? Tá bom, pessoal? Eu ainda peço oração de vocês. Faz parte, né, gente? Esse tempo e tudo mais. Eu estou bem, graças a Deus, fisicamente. Mas minha garganta está ruim. Estou com esse negócio da rinite aqui. Acho que... Mas, enfim. É como se coçasse, gente, dentro... Nossa! Dentro aqui das narinas. Eu já estou tomando alegra de... Alegra, né? Tanto oral quanto ter uma solução nasal que você coloca nas narinas. Eu acredito que amanhã estarei melhor. Tá joia? Mas é isso. Eu senti muita falta. Fiquei muito triste. Mas estamos aqui, né, pessoal? Eu quero que... Então, eu já não vou demorar muito. Até porque ainda estou aqui. Apesar de ter melhorado. Mas eu ainda estou no sacrifício. Então, eu gostaria de já orar rápido com você aqui, ok? Vamos orar juntos. Fecha aí os seus olhos. Não, antes disso, né? Coloca aqui nos comentários os pedidos de oração de vocês. Eu... Eu vou ler depois cada pedido. E todas as vezes que eu coloco um coraçãozinho lá, é porque eu orei, ok? Então, eu tenho essa aliança com Deus e com você de realmente orar pela tua vida. Vamos orar então? Pai querido, nós te buscamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui. Ó Deus, eu estou aqui junto com os meus irmãos. Porque eu preciso da tua presença. Eu preciso da tua face. Pai querido, o Senhor é tudo o que eu preciso. O Senhor é a minha fonte. A minha principal alegria. O doador da alegria eterna. Eu quero te pedir agora. Manifesta a tua presença. Ó Deus, eu te busco. Eu te busco, Senhor. Peço para que você fale isso também para Deus. Que você possa buscá-lo. Eu te busco, Espírito Santo, nessa noite. Com todo o meu coração. Com toda a minha força. Com tudo que eu tenho. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é a minha principal fonte de prazer. Vem. Vem sobre mim. Vem. Espírito Santo, me encha nesse momento. Encha a minha vida. Encha. Eu quero pedir a Deus. Nesse momento. Quero orar, Pai. Em cima do Salmo 34. Nós sempre daremos graças a Deus, o Senhor. O Seu louvor estará nos nossos lábios o dia inteiro. Nós te louvaremos por causa das coisas que o Senhor tem feito. E os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Nós anunciamos a Sua grandeza. Nós louvamos o Seu nome juntos nessa noite, ó Senhor. Nós pedimos a ajuda do Senhor. E Ele nos respondeu. Ele nos livrou de todos os nossos medos. Por isso nós apresentamos cada um dos nossos temores. Ó Deus querido, há situações nas nossas vidas que causam medo. Mas nós buscamos e o Senhor nos livra de todos os nossos medos. Os que são perseguidos olham para Ti e se alegram. Nós nunca ficaremos desapontados. Eu sou um pobre sofredor e eu gritei, mas o Senhor me ouviu e me livrou de todas as minhas aflições. O Senhor me livrou e livrou essa pessoa que está comigo também, de todas as nossas aflições. O anjo do Senhor fica em volta dos que o temem e os protege do perigo. Envia agora o Teu anjo, Senhor, à minha volta. Envia o Teu anjo na minha casa, na vida, ó Deus, da minha família. Envia o Teu anjo na casa agora dessa pessoa que está aqui comigo, em volta da vida dela, da família dela. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Ô meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Nós te buscamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que nos alivia. O Senhor é um Deus que nos acolhe. O Senhor é um Deus que nos abraça e nos ama incondicionalmente. Obrigado pelo Seu amor infinito. Obrigado. Pai querido, eu quero pedir agora a Tua bênção. Nas nossas vidas, nos nossos projetos, eu tenho sonhos, essa pessoa que está aqui comigo também tem. Abra a porta que eu preciso, abra, Senhor, a porta que essa pessoa precisa agora, no nome de Jesus. Abençoe a Deus, abençoe, tem misericórdia, essa família que se desidratou, ó Deus. Eu declaro restauração no nome de Jesus. Restauração. Ó Espírito Santo, restaura esse homem. Vem, restaura, meu Deus, esse casamento. Venha curar essa ferida. Em nome de Jesus. Ó Pai, ó Deus querido, essa vida financeira que está toda destruída, venha restaurar essas finanças agora. Eu te peço, no nome de Jesus, restaura, Pai. Ó meu Deus. Espírito Santo, leva-nos para um lugar, um lugar novo, um lugar mais alto, um lugar na Tua presença. Meu Deus, eu quero colocar também cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nesse vídeo, aqui abaixo. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, olha com carinho e retribua cada um. Estamos batendo nas Tuas portas. Responda-nos, ó Deus. Responda-nos, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, o amado da nossa alma, o amor da nossa vida. Responda, responda. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado pela Tua unção. Ó Deus, obrigado, Pai. Eu Te amo com todo o meu coração. Senhor, lá na cruz o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Estão sobre a minha vida e a vida de quem está comigo enfermo. Eu tomo posse agora. Muito obrigado, ó Deus, porque lá na cruz eu fui curado. Eu uso agora da minha autoridade. A autoridade que o Senhor me deu e eu dou uma ordem agora, meu Pai, sobre a minha vida. Toda infecção, toda alergia, toda enfermidade, eu não aceito. Eu renuncio. Espírito de enfermidade. Eu renuncio às doenças. Eu ordeno, enfermidade, doença, alergia da minha vida, em nome de Jesus, saia. Eu ordeno agora, espírito de opressão e de enfermidade da minha vida. Da minha vida, eu ordeno, em nome de Jesus, saia. Agora faça você a mesma coisa. Se você tem uma enfermidade, coloca a mão na enfermidade. Em nome de Jesus, eu ordeno, enfermidade, caroço, doença, eu te rejeito. Eu não aceito você na minha vida, na vida dessa pessoa que está aqui comigo. Espírito de enfermidade, eu te ordeno, em nome de Jesus, saia. Saia, saia, eu declaro, eu ordeno o meu organismo curado, restaurado, regenerado, totalmente no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu recebo a cura. Quem está comigo, recebe a cura. Agora, no nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Me enche, me leva mais alto. Amém, meus irmãos? Ô, gente, que gostoso estar com vocês aqui. Orem por mim, se vocês puderem, tá? Por favor, coloca nos comentários os pedidos de oração de vocês. Eu vou ficando por aqui. Se quiser dar uma força no canal, deixa a curtida aí. Tem no Pix, tem o Pix, você pode fazer se quiser, na descrição do vídeo. Amo você e te espero até amanhã. Tá joia, pessoal? Deus abençoe, eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.